Agora você imagina a sensação térmica, nós devemos estar aí com uns 32, 33 graus, tranquilamente de temperatura, só que aqui nessas pedras, essa temperatura deve bater aí uns 40, 45, tranquilamente. É uma coisa diferente, uma pescaria realmente completamente diferente, cheia de emoção. Bom, vamos ver se, porque foi bater e pegar, vou fazer o arremesso, vamos ver se a gente engata a outra na sequência. Vamos ver, o que vai acontecer? Nossa, que engatada! Que isso! Que força que tem isso, gente! Ó, faz de louco, viu? Olha lá, já está saltando e não é muito grande, o problema é, são boas cachorras, mas a força que ela tem aqui nessa água é um absurdo, realmente é um absurdo. É uma coisa maluca, é uma atrás da outra. A força, ó, a força que ela ganha é impressionante. E com o equipamento, é, uma vara aqui de 25 libras, você tem muita, muita sensação, ó. O arranque desse peixe é, é uma coisa absurda. 3,5. Então, ó, vai ficar aí, nessa média, óbvio que a gente pode encontrar coisa muito maior. Agora, ó, que não dá tempo, é um negócio impressionante. Eu vou arremessar. É afundar um pouquinho, ó. Já bateu, não deu tempo. Tá lá, ó, ó a varinha, ó. Ó, ó, ó. Não dá tempo. E tomou linha agora. Ah! Vai saltar lá embaixo, hein? Viu só como é o negócio aqui? Sistema é bruto, aqui no Telespires. Sistema Bruto das Cachorras. Ah, meu Deus do céu. Ó lá, saltou linda. Linda, 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 linda. E o lugar é fabuloso, né? Essa corredeira aqui é espetacular. Vamos ver que já tá aqui mais pertinho. Especial demais. Aqui, nas sete quedas. Ah! Cachorra! Isso é só aperitivo, viu, gente? Só aperitivo. Vem pra cá. Pesada, viu? Como eu falei, como ganha a força. É uma loucura isso. Só pra você se sentir aqui, ó. Fazer o seguinte. Vamos lá. Segura a vara aí. Segura a vara. Pega a vara aí. Vem cá. Pegou? Sente a emoção. Sente a emoção. Ó lá. Eu não vou arremessar longe, não. Curtinho. Então, vem sentir a emoção. Vem sentir a emoção. Pulando lá. Parece que eu vou junto aqui com a emoção. Tô até sentado, Elodói. Mostra aqui. Pra cima, pra cima, pra cima. A varinha pra cima. Ó. Olha o que trabalha. É essa a sensação que você vai poder ter aqui. Olha que linda, brilhando lá na água, cara. Que coisa maravilhosa, viu? É uma atrás da outra. O braço cansa. O braço cansa. Mas vale a pena, viu? É uma canseira que... Eu tenho certeza que é inesquecível. Ó. Coisa boa. Pula mesmo. Impressionante. Então, a água forma um... Ela vira aqui, faz um rodamuinho muito grande. E é impressionante. Bom. Tá aí. Mais uma. Liberou. Deu pra você... É um pouquinho, né? Só um pouquinho a sensação. Porque aí só dá pra ter mesmo. Estando aqui, nessa região do Rio Télio Espírito. Olha! Nossa Senhora! Olha só que loucura. Ó, ó. Vamos ver, vamos ver. Olha, olha que lindo! Mas eu vejo o ataque dela. Nossa, que lindo! É, tudo de bom. Tudo de bom. Olha a quantidade de cachorra que tá aqui. A quantidade de cachorra. Ah, gente. Olha. Essa valeu. Essa realmente... Espetacular. Nossa. Que emoção! Que cansa uma paisagem dessa, não? Não cansa, né? Ó, vou jogar aqui pertinho, hein? Ó, bem curtinho. Ó. Ó lá, ó. Ó, a tu vira lá em cima, ó. Deixar lá. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, o tamanho. Você viu? O tamanho da... Sotaque de novo. Bem curtinho. Vamos ver se ela vem. Ó, ó. Olha isso! Ó, ó. Um ataque! Que coisa espetacular. Digo. Essa brincadeira ficou boa. Ó. Olha, olha a quantidade. Olha ela. Pegou, pegou. Escapou. Nossa. Vamos lá Agora, agora, agora Nossa senhora Bicho pega, o bicho pega Vamos ver Brincadeira foi boa Essa foi tudo Dá pra ver a quantidade de cachorro Olha, 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 já levou Já levou, já levou, já levou Que coisa maravilhosa Tudo de bom Você não precisa, olha a quantidade de cachorra Que vem aqui, você não precisa nem arremessar É aqui do lado Eu vou tentar explicar Mas não tem explicação, realmente é É incrível Isso daqui, é jogar, deixar correr Tome cachorra E tome briga Olha lá, já brilhando lá na água Olha lá, servião Olha lá, pulou Vai saltar, vai saltar, vai saltar Vem, pula Vamos, força Aê É isso aí que a gente gosta Eu acho que até em função Da força da água Elas são mais fortes ainda Porque aí elas têm muita energia na corredeira Olha, soltou Já foi Bom, acho que depois de toda essa maravilha Uma paradinha agora Pra daqui a pouco a gente voltar Com muitas coisas maravilhosas Nesse rio fantástico que é o rio Até despire-se